Se amar é viver Eu vivo porque amo você Se amar é viver Eu vivo porque amo você Se amar é viver Eu vivo porque amo você Se amar é viver Eu vivo porque amo você Eu amo você faz tanto tempo Mas nunca, nunca tive a coragem de falar pra você Meus sentimentos Se amar é viver, eu vivo porque amo você Se amar é viver, eu vivo porque amo você Lembro de você do tempo da escola Suas tranças, seu avental azul, seu sorriso tão lindo Eu? Eu era aquele que escrevia no seu caderno Aquelas frases de amor Mas você nunca imaginou Que era eu aquele menino tímido, seu grande admirador apaixonado Eu? Morria de vergonha de tão só pensar Que você algum dia soubesse do meu amor por você Eu sempre lhe amei, sempre Se amar é viver, eu vivo porque amo você Se amar é viver, eu vivo porque amo você Hoje, depois de tanto tempo encontrei você na rua Que linda que você estava E eu falei pra mim mesmo E eu falei pra mim mesmo Hoje não vou ser covarde Vou falar pra ela tudo Tudo aquilo que há muito tempo eu tenho guardado no meu coração Mas de repente, uma criança correu até seus braços chamando-te de mãe E outra vez esse medo E outra vez esse medo antigo Percebi então Eu? Morria de ver, eu vivo porque amo você Se amar é viver, eu vivo porque amo você Se amar é viver, eu vivo porque amo você Se amar é viver... Mais uma vez Estou sozinho em meu quarto E tudo que nele existe Serve apenas para provar O imenso vazio em que me encontro agora Meu olhar percorre essas paredes E acaba se fixando como sempre No teto branco e frio deste quarto Que como num passe de mágica Se transforma numa enorme tela Onde começam a se projetar as imagens De um passado feliz que tive ao seu lado E que você não soube corresponder O primeiro olhar O primeiro encontro O primeiro beijo O calor de seu corpo O grande amor que eu lhe dediquei E que você friamente desprezou Ah, quantos e quantos momentos de felicidade vivemos juntos Quando surgiram problemas Quando injustiças você cometeu Eu sempre soube compreender E apesar do coração ferido Perdoar Perdoar Sabe por quê? É que eu a amava muito Sempre tive Sempre tive para você Eu fui mais que companheiro Eu fui amigo Eu fui amigo Confidente Eu fui amigo Perdoar 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 Eu sei que você quer voltar Outros vieram me contar do seu arrependimento Mas eu juro Eu juro que se eu pudesse arrancar do meu peito Esta mágoa que me domina Eu correria pra você como um louco Tomaria você em meus braços E entre abraços e beijos Eu a amaria loucamente E sabe por quê? Porque eu a quero muito Porque eu ainda a amo muito Porque apesar de tudo Eu ainda gosto muito de você Como é triste Quando a gente ama alguém E sente que esse amor não é correspondido Sabe? Você é uma criatura maravilhosa E eu sei que você gosta muito de mim Olha Não pense que eu sou ruim Eu não tenho culpa de não gostar de você Olha Por favor Não diga pra mais ninguém que eu sou mau Incapaz de amar Sabe? Isso não é verdade Eu tenho em mim um coração que ama demais Apenas Ele é tão ruim quanto o seu Porque também se apaixonou Porque também se apaixonou pela pessoa errada Sabe? Essa dor que você sente agora Esse vazio Essa vontade de chorar Isso tudo eu também sinto E sei o quanto é triste A gente viver chorando por causa de alguém Eu também sei Que é difícil renunciar a um grande amor Sabe? É que eu também levo comigo A tristeza de saber Que amo alguém que nem sequer Percebe que eu existo Percebe que eu existo Olha Você sabe O mundo dá tantas voltas E tudo se transforma Quem sabe Quem sabe um dia Eu possa sentir por você O mesmo amor Que você sente por mim Tudo se transforma O mesmo que você sente por você E tem um dia O mesmo que você sente por ele Quando você sente por você Do se transforma Amém. Meu amor, esta é a última carta que eu escrevo. Já não tenho mais esperanças de tê-la outra vez. Por isso, esta carta é de adeus, é de despedida. Comigo ficam as lembranças do que fomos um dia. A nossa música, o nosso primeiro beijo, aquele abraço apertado. Mas o que importa tudo isso hoje? Se o nosso amor está desfeito, se tudo está acabado, e não por mim, por você. Cada um segue um caminho agora. Eu compreendi, você não me quer mais. Você não me ama mais. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Comigo agora, só a saudade. Uma grande saudade. E doces recordações. Lembranças daqueles momentos que pra mim são inesquecíveis. Mas confesso, no fundo, no fundo, eu tenho um sonho. Quem sabe, você ao ler esta carta, até resolva voltar. E se você voltar, eu serei a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu te amo. E te amo muito. E te amo demais. Saudade. Quanta saudade. De você. Meu amor. És uma mãe legendária. Amém. Você se lembra Nosso primeiro olhar Nosso primeiro encontro Nossa primeira estrada Nossa primeira flor Nosso primeiro amor Nossa primeira chuva Primeiro sol Depois o sol e a chuva Juntos Nossa primeira música Nossa primeira ausência Nossa primeira saudade Minha primeira dor A espera, a esperança A primeira fuga Nosso silêncio Nossas juras Nosso amor Só nosso, só nosso Ninguém teve Nosso céu azul Nossas nuvens brancas Nosso mundo tão lindo Nossa noite de espera Nosso único nós Nosso mar tão verde Nossas mãos Nossos olhos Nossas lágrimas Nossas, só nós Sós Nosso amanhecer tão calmo Nosso crepúsculo triste O dia está tão lindo Que bela Que bela Alô? Alô? Oi, sou eu Por favor, não desligue Escute Eu estou no telefone de rua Já é tarde E a linha pode cair Eu tenho apenas três minutos Eu tenho apenas três minutos Para dizer que não posso viver sem você Eu tenho apenas três minutos Para dizer que te amo Te amo Te amo Quando brigamos Até parece que fomos levados Por uma força estranha Acredita nisso? Eu sim Mas sejamos mais forte que ela Não me deixe Não, não me deixe Volte pra mim Eu posso parar com tudo Que nos fez separar Eu só não posso Parar com o sonho De um dia estarmos juntinhos Só nós dois Sem ninguém Sem ninguém A nos desunir Você sabia que enquanto brigamos Alguém é feliz? Talvez as mesmas pessoas Que tudo fizeram Para nos desunir Estejam sorrindo agora Da nossa tristeza Meu amor Dica alguma coisa Responda Eu tenho apenas três minutos Eu tenho apenas três minutos Eu tenho apenas três minutos Para dizer que eu gosto de você Dizer que eu te amo Olha Eu te amo Tanto, tanto Eu estou contendo pranto Preciso te convencer Sejamos mais fortes Mais fortes que ela Olha Olha Para eu viver Desse jeito Com tamanha dor No peito Acho bem melhor Morrer Eu só não posso parar Eu estou na mesma esquina Naquela esquina Onde um dia Chorando eu vi você partir Olha Só me resta um minuto Diga que ainda me ama Antes da ligação cair Tu me disseste uma vez Que o perdão Deve ser bem maior Que o orgulho Disse eu bem me lembro E por que deixou tudo para trás Diga que me quer de volta Diga que me perdoa E que vai voltar Volte 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 Eu te amo Olha Façamos um trato Meu bem Façamos um trato Eu Alô 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Escrevo-lhe esta carta na solidão de minha casa vazia Com um coração cheio de saudades de você A rádio disse que chove e faz frio em todo lugar E eu me sinto triste Porque recordo o verão que passamos juntos Mas Patrick, meu amado O verão passou A rádio disse que chove também na nossa praia Na praia em que vivemos o nosso amor Enquanto a chuva bate na janela No recordo sol O mar E a música que nos envolvia nas noites de verão Patrick Estou tremendo Será de frio Será de frio Ou de saudades de você Patrick, meu amor Eu amo você Eu amo Não Não Um grande amor nunca se esquece Não Nunca se esquece Hoje Volto a sonhar Que o verão já voltou Estou junto de você Amando outra vez Patrick Patrick, meu amor O verão passou faz tanto tempo Mas olho pela janela Imagino você voltando Ah, Patrick Eu preciso de você Patrick, meu amor Você está tão longe Por favor, escreva-me Escreva-me Para que eu possa ler sua carta Sempre Nestas noites tristes de inverno Possa recordar nosso amor Até o próximo verão Patrick, meu amado Eu adoro você Eu preciso de você Patrick Eu quero você Tentos fortes Santiago de Chiquinho Oito graus Céu doblado Céu doblado Céu doblado Céu do sul Tempo chuvoso Sete graus Toda a Europa está sofrendo hoje Eu quero você Céu doblado Céu doblado Céu doblado Céu doblado Céu doblado O oxe Céu doblado prisão Que até agora não entendo Porque te amo Te amo E como te quero Me deito nas nossas manhãs E sinto o calor de nossos corpos juntos Formando um acorde maravilhoso Que nunca mais pude esquecer Recordo essas imagens cheias de carícias E sussurros Quanto sinto E quanto te quero Tudo se acabou Tudo se acabou Como tudo acaba Quase sem querer Igual ao rio que se perde no mar Não, não, não foi culpa tua nem minha Por causa desse bobo orgulho Perdemos mil coisas boas Mil coisas boas Hoje tenho tempo Tenho todo o tempo do mundo E quanto mais penso Mais te adoro E te desejo Tudo porque te amo Eu te quero Como te quero Como te quero Eu te quero Eu te quero Meu amor Meu amor Meu bem Volte 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 Se você voltar E o sol bater numa janela Se você voltar E as sombras forem embora Haverá sempre um claro de você Meu amor Volte Eu espero O meu bem Ainda há lugar Ainda há encontro em nossas mãos E luz intensa de brilhar pelos caminhos Volte Volte Eu espero O meu bem Iremos a praia E até a areia escreverá seu nome E não diremos nada nem nada O mar é grande O mar é grande e bom O mar é grande e bom E o meu amor maior Mil noites frias estivemos sós Você distante E eu perto de mim Mil anos juntos amarenos E o céu que nos mandou as vidas Pediram a mim um bom beijo seu Volte Eu espero Vamos embora Embora em busca de nós Vamos sair Sair do nosso amor E quando ele chegar Só Deus Coisa melhor A Deus dá Meu amor Meu bem Volte 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 A Deus Eu espero Meu bem 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 Amém. Eu sou simples, carinhoso, gosto de música e de esportes, desejo corresponder-me com alguém sincero e que queira assumir compromissos sentimentais. Tais sim, sempre eu fui tão sozinho, nunca um dia alguém me amou, por que será que o destino comigo nunca se importou? De tudo procurei fazer, mas isso nada me valeu. E agora tento escrever, pra alguém que sofre como eu. Espero que esse alguém responda, e saiba me compreender, pois esse coração que chora, espera nunca mais sofrer. Sim, eu espero ansioso por uma resposta. Meu interesse é na lameda da solidão. Assina Coração Solitário. 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 Amor, amor, meu grande amor Amor, amor, meu grande amor Amor, amor, meu grande amor Depois que você partiu, nada mais tem sentido Fico só, olhando as estrelas, pensando em você Passando as noites em branco, sem você Eu, eu não tenho culpa de gostar de você De amar você, de sentir você, de morrer sem teu amor Em cada minuto de minha vida, você é meu amor, meu grande amor Amor, 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 amor, amor Amor, amor, meu grande amor Amor, amor, meu grande amor Amor, amor, meu grande amor Amor, amor, amor Viver assim na solidão É muito triste Mas eu vou continuar sorrindo por fora Sorrindo pra ninguém perceber minha tristeza Amor, 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 amor Mas com a esperança de um dia talvez Voltar a apertar você nos meus braços E de te beijar um milhão de vezes Porque só você é meu amor Meu grande amor Amor, amor, 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 amor Amor, amor, meu grande amor Amor, amor, meu grande amor Amor, amor, meu grande amor Hoje senti raiva do mundo Depois senti raiva de ter sentido Condenei você Culpei você Mas não procurei saber dos meus defeitos E são tão perfeitos Que até as minhas virtudes são defeituosas Hoje eu vi as pessoas que cantam sem querer Que bebem sem querer Que riem sem querer Que não choram para não estragarem a cara Acho que todos nós temos um pouco de tudo isso Mas o melhor É sair fora da mentira Amei Um erro seu e meu Sentem Vamos esquecer os ferimentos Que não chegaram às cicatrizes Vamos sorrir Chorar Gozar Gozar Sentir Xingar Andar livres e braços abertos Aproveitar todos os momentos que não passamos Todos os desejos que não sentimos Gritar 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 Porque a vida é um grito Quero gritar Que amo Que amei Que amarei você Intensamente Deixe-me beijá-la Quero amar até o fundo sem ter medo Não existe fim Nós é que acabamos Se um dia iremos acabar Vamos acabar juntos Deixe-me beijá-la Não Nós prometemos não chorar Talvez seja esta a última vez em que tomamos café juntos E talvez seja a última vez em que nos vemos Portanto procure me entender Por favor Como derradeira lembrança sua Eu quero um sorriso Eu quero um sorriso seu como última lembrança Por favor Não chora Não chora Lembra a tarde em que nos conhecemos? Foi lindo conhecer você E mais bonito ainda o que aconteceu entre nós Mas já passou Já passou Agora é preciso que nos separemos E devemos seguir sem nenhum rancor O nosso amor estava se transformando somente em rotina E o amor O amor é uma outra coisa O amor tem que ser alimentado todos os dias com pequenas coisas Com pequenas coisas que nós já não temos O seu café está frio O seu café está frio Nenhum de nós é culpado Nenhum de nós Cuidado, o garçom está vindo aí Os outros estão olhando Por favor, por favor Não chore mais Não chore Eu te amo Te quero Te amo Não, você se acostumou a mim O amor é uma outra coisa Agora eu vou indo Eu vou embora É o melhor pra nós Eu quero que você tenha sorte Muita sorte E que seja muito feliz Adeus Adeus Eu te amo Te amo Te amo Tchau 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 Gosto muito que me falem de amor Porque quando me falam de amor Eu vejo que embora só tivesse feito o bem em minha vida Ainda não me caberia o direito de cruzar os braços Gosto muito que me falem de amor Porque quando me falam de amor Eu me lembro que sempre existe alguém em todo lugar Que precisa de minha presença Eu me lembro que não é possível amar os outros sem pensar em todos Gosto muito que me falem de amor Porque quando me falam de amor Eu me dou conta de que o próprio amor só tem sentido se aceitamos o que Deus quer Gosto muito que me falem de amor Porque quando me falam de amor Eu me convenço de que só poderei construir o homem todo Se puder suportar que me esqueçam Gosto muito que me falem de amor Porque quando me falam de amor Eu sinto que se ele é suavidade quando começa Deve passar pelo calvário quando deseja chegar ao fim Gosto muito que me falem de amor Porque quando me falam de amor Eu me lembro que não pode haver dor humana Que não deva repercutir dentro de meu coração Gosto muito que me falem de amor Porque quando me falam de amor Eu me lembro que sempre há alguém que pode fazer melhor Todo o bem que já tenho feito Gosto muito que me falem de amor Porque quando me falam de amor Eu não posso esquecer que Deus Sempre e em toda parte Só nos pede o que é possível Gosto muito que me falam de amor Porque quando me falam de amor Eu creio mais firmemente Que se quero ser lembrado de todos Não posso me esquecer de ninguém Gosto muito que me falem de amor Porque quando me falam de amor Eu me lembro que se a cruz é um instrumento de martírio É também o lugar onde nascem as melhores esperanças Gosto muito que me falem de amor Porque quando me falam de amor Eu vejo que se Deus me amou Antes que o tempo fosse tempo É para que eu aproveite o tempo Com urgência de amar Gosto muito que me falem de amor Porque quando me falam de amor Eu creio Que se o amor não pode ver ninguém infeliz Ele só se contenta Quando vê todo mundo feliz Gosto muito que me falam de amor Gosto muito que me falam de amor Como vai você? Tudo bem? Você não mudou nada depois de tanto tempo Você está muito bem Muito bonita É o que está feito, está feito Não se pode mudar Está distante, mas está feito Quer viajar comigo para 1940? Lembra como tudo aconteceu? Tudo começou meio de brincadeira Depois foi ficando cada vez mais sério É, eu não me esqueci De nada O que foi que eu fiz em tantos anos? Quando a gente viaja para trás É que a gente sente como não fez quase nada Eu me sinto Profundamente amargurado Será que eu perdi a chance de minha vida? Parece tão difícil recuperar o tempo que passou Quando eu abri aquela porta e entrei aqui Eu pensei Vou ver ela outra vez Eu tinha uma imagem muito clara de você A última que me ficou na lembrança E agora Agora, meu Deus Aí está você Aqui estou eu Mas aquela imagem do passado É tão diferente dessa imagem que eu tenho agora diante de mim E eu que achei Que ia abrir aquela porta e de repente Eu estaria outra vez em 1940 Diante da minha menina Que estranho Você é a mesma Não mudou nada Então me diz O que mudou? Será que a gente não pode recuperar todo esse tempo perdido? Esse tempo que passou assim tão estupidamente? O que nós fizemos? Por que fugimos assim um do outro? Por que não nos agarramos com força e enfrentamos juntos a situação na hora em que mais um precisava do outro? Por que você me largou? E eu deixei Faltou amor Foi covardia E agora? Agora nós estamos condenados a ficar separados pra sempre Eu amo você Eu só quero saber uma coisa Talvez a última Não quero respostas Eu não vim pra ouvir respostas sobre nada Mas eu preciso saber Você me amou? Eu não quero saber se ficou alguma coisa desse amor Mas eu preciso saber Ele existiu um dia Escuta É muito importante É decisivo pra nós dois Eu quero muito bem a você Você sabe disso Mas eu não posso fugir de uma verdade Uma coisa que eu sinto Com muita força Muita força, acredite Um sentimento que resistiu anos Muitos anos Eu não posso mais me enganar Eu não posso mais te enganar Eu não posso lutar contra isso Eu não estive muitas vezes com ela Mas as poucas vezes Foram decisivas Nós não temos nada combinado Mas é muito fácil prever o que vai acontecer Há um problema muito sério Há um problema muito sério Que é a filha dela E também você sabe E também você sabe O nosso filho Eu ainda não consegui enfrentar isso Eu ainda não consegui enfrentar isso Eu não posso viver longe de vocês Eu não posso viver longe de vocês dois Você sabe disso Eu quero te pedir uma coisa Talvez você ache que eu não tenho o direito de pedir mais nada Mas eu vou pedir Não saia daqui Me espere Eu volto logo que puder Pra te ver Pra ver, moleque Eu quero Eu preciso Tempo Agora procuro dormir Tenta 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 Tenta